Goiás já perdeu quase 6 mil vidas pela Covid-19. É um momento de muita tristeza nas famílias, mas esse ano, a Confederação dos Bispos do Brasil propõe um outro modo para reverenciar os que já se foram. Vamos acompanhar a mensagem do arcebispo metropolitano e grão-chanceler da PUC Goiás, Dom Washington Cruz. Querido irmão, querida irmã, neste dia de finados 2020, desejo chegar à sua casa com delicadeza e emoção. Sei que você está mais pensativo e com o coração apertado. Alguns daqueles que você ama já partiram para a casa do Pai. Eles fazem muita falta e a saudade dói muito. Uno-me a você, às suas dores e aos seus lutos. E o convido a recordar com carinho sobre tudo aquilo de bom que seus entes queridos lhe deixaram. Faz bem valorizar a memória, rever os álbuns de fotografias e recordar o passado. Isso ajuda a pensar no sentido da vida, na importância da fé e no desígnio de Deus, aquele desígnio que ele tem para cada um de nós. Supere a sua tristeza e tenha a sua saudade como um gesto de amor. Faça uma prece por aquele que faleceu e siga em frente para a jornada que Deus lhe reserva. Este é um tempo de cuidar. Cuide da sua saudade. Também convido você, nesse dia de finados, a plantar uma árvore em memória daqueles que se foram. Publique a foto deste seu gesto de plantar e conte a história de quem você está homenageando com esse plantio. Vamos cuidar da saudade, cuidar da terra onde habitamos. A nossa casa comum. Neste ano, as queimadas provocaram grande destruição ambiental em nosso querido país. Por isso, precisamos cuidar da vida com o gesto de homenagem, de carinho e de memória. Um grande abraço a você. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Rogai por nós.